Olá pessoal, queria registrar essa imagem linda do fundo de Washington, a capital dos Estados Unidos, da América E atravessando o rio, estamos no estado da Virgínia E hoje eu estou em um lugar muito legal, um dos lugares mais visitados aqui nos Estados Unidos Aqui no estado da Virgínia, essa estátua aqui, que é um símbolo muito marcante para os americanos Está aí, conhecida mundialmente como Memorial Corpus Ela fica localizada aqui no estado da Virgínia, bem próximo aqui ao Washington, capital dos Estados Unidos Essa estátua pessoal, vai ter uma grande história para os americanos Porque é onde foram feitas as homenagens para os americanos, aqueles que, os fuzileiros navais né E todos aqueles que morreram na guerra, lutando aí pelos Estados Unidos da América A gente está bem do ladinho ali do cemitério de Arlington Lá ao fundo, lá é o cemitério de Arlington, muito grande Onde todos os dias é feito o hasteamento da bandeira americana E também é cantado o hino nacional americano Em homenagem a todos os soldados americanos Que morreram e lutaram aí Pela sua pátria né, pelos Estados Unidos da América Eu estou dando uma voltinha aí pela estátua Para vocês verem tanto que é legal esse lugar aqui Bem, bem marcante Uma estátua bem alta Está dando uma saída aqui do lado de fora que a gente consegue ver as placas Aqui já estamos na Virgínia Está da Virgínia Do ladinho de Washington Bem legal Apesar de estar sol ainda está frio pra caramba Finalzinho do inverno Aí algumas Alguns Laces de informações Pelo que eu vi na internet Essa estátua foi criada em 1954 E levou o nome aí de Marina Marina Corpus Em homenagem a todos os militares Que lutaram pelos Estados Unidos Eu sempre tive vontade de vir aqui Sempre passava aqui por perto Vinha muita gente aqui Tirando fotos, filmando E hoje está bem tranquilo Resolvi dar uma vinda aqui Está mostrando aí Vamos dar um giro aí Nela todinha Para vocês verem E o cemitério de Arlington Pessoal Quando a gente fala cemitério Muita gente não gosta de visitar E tudo Mas o cemitério aqui É um ponto turístico Muito visitado Porque não é Você vai lá Você não vai ver só os túmulos lá Dos soldados O americano em si Ele é muito patriota Então todos os dias É feito lá Uma encenação lá Com os militares Eles fazem Acheamento da bandeira Eles fazem Salvos de tiros É uma apresentação muito legal O pessoal vai muito lá ver E nas principais datas comemorativas Aqui dos Estados Unidos O que eu presto muita atenção aqui O tamanho É a honra que eles tem Com esses militares Com todos que deram a vida Para os Estados Unidos Na época de Natal Na época da independência americana No cemitério de Arlington Estão mais de 3 mil soldados ali Que foram sepultados E é padrão Todas as covas As jazidas ali São brancas E nessas datas comemorativas Eles põem uma coroa De flores Para cada soldado E aí está A imponente estátua Em homenagem Em homenagem aos Fuzileiros navais Dos Estados Unidos Da América E ali ao fundo Do lado esquerdo lá É o Capitólio Ao meio E a estátua Que eles conhecem aqui Como Pirulito Fala como Pirulito O Washington É uma cidade turística Muito bonita De se visitar E um dos pontos turísticos Que eu recomendo É aqui A estátua Em homenagem Aos militares Aproveitando aqui O finalzinho Da filmagem Vou registrar Para vocês aqui Vai estar passando Ali ao fundo Três helicópteros É normal Um país Que Sempre está Em tensão De guerra Esses helicópteros São da Força Aérea Dos Estados Unidos 24 horas Fazendo patrulhamento Aéreo Aqui na cidade O espaço aéreo Aqui É um dos mais Vigiados Do mundo E é bem legal Para quem gosta De aeronaves Assim como eu Então é isso aí Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Dessa filmagem Uma curiosidade A mais Aqui Dos Estados Unidos Valeu Forte abraço